Aqui hoje, gente, no Parque Ecológico, o evento do Dia das Crianças, a Escola de Samba Raízes, maravilhosa festa, muita criançada, brincando, pirulite, sorvete, brinquedos aqui, tudo isso proporcionado pela Escola de Samba Raízes, não é, Márcio? Exatamente, exatamente com a vereadora Edir Salles, graças a Deus, ajudou bastante a gente. Está lutando pelo nosso espaço também. Teve apoio do pessoal do Santa Cruz, inclusive o gramado aqui que eu consigo, que foi a vereadora. Teve umas brinquedos, a festa está só na metade, a ideia é que vá até umas seis ou sete horas da noite, com mais crianças chegando, distribuição de brinquedos, tudo, e a vereadora sempre apoiando, sempre engajada nas casas sociais. Grande todo mundo, gente, valeu. Parabéns, Márcio, parabéns. Eu que agradeço o apoio. Viva as crianças!